Prefeito Robson Cantu anunciou a Secretária de Ação Social de seu governo na manhã desta terça-feira em entrevista coletiva na sede da Secretaria em Pato Branco. Bárbara Slonsky Delboni Paduan, casada, é psicóloga, tem 28 anos e larga experiência profissional em ações voltadas para o bem-estar e qualidade de vida das pessoas. Robson destacou que a nova secretária foi escolhida para desempenhar uma missão que está entre as mais importantes de seu governo. Eu agradeço de coração a Bárbara ter aceitado esse grande desafio, porque isso aqui não é um emprego, é uma missão, e ela tem uma missão maravilhosa, cuidar de gente, e é isso que nós precisamos. Se você vê hoje a Secretaria de Assistência Social, ela é muito importante no desafio, porque nós não podemos mais fazer assistencialismo, nós temos que profissionalizar, profissionalizar pessoas que precisam e dependem do poder público para ter uma vida digna e uma dignidade melhor no seu futuro. A secretária disse que o trabalho na área é motivado pela bandeira do amor e aceitar o convite do prefeito marca o início de um novo desafio profissional em sua vida. A Assistência Social é um trabalho muito bonito, um trabalho com muito amor e com certeza gratidão de a gente poder ajudar as pessoas dessa forma. Eu falo que aceitar este convite, este convite já foi aceito há muitos anos atrás, quando eu decidi ser psicóloga, né? E graças a Deus essa profissão me auxiliou a desenvolver cada vez mais esse olhar sensível para o ser humano. Já foram empossados oito secretários, Educação com Simone Painin, Esportes e Lazer com Alexandre Zocchi, Secretário Executivo Ivan Lima, Desenvolvimento Econômico com Cláudio Miller, Ciência, Tecnologia e Inovação com Gilles Balbinotti, Saúde com Lilian Brandalize e Secretaria da Mulher com Marinês Gerard. Faltariam os nomes para ocupar a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Administração, que será ocupada por Augustinho Rossi e o conhecido IPUPEB, que seria a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, salvo a realização da reforma administrativa, que poderá fundir ou mudar nomenclaturas destas secretarias. Na coletiva, o prefeito falou também sobre a possibilidade de novidades já nas próximas horas. Ser secretário, ninguém vem pelo salário, mas sim por uma missão.